O governo não teme qualquer investigação, porque na verdade a Petrobras é fiscalizada o tempo todo. O Tribunal de Contas, a Auditoria Interna, a Petrobras é uma empresa que o tempo todo tem suas atividades analisadas, não só o conselho de administração do qual faço parte. Portanto, pode investigar, deve investigar, nós somos favoráveis a isso e nós vamos ver que a empresa trabalha na mais alta regularidade.